Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo aquele unboxing desse watercooler para vocês ele é da RioToro é o Bifrost 120T esse watercooler ou watercooler muito top e eu estou trazendo aí para vocês o unboxing em primeira mão galerinha antes de abrir esse cara aqui galerinha e mostrar o conteúdo aí da caixa para vocês vale a pena conferir algumas informações aí básicas nós temos aqui na parte de trás da caixa algumas informações que são úteis temos informações a respeito aí do cooler nós temos aqui dois coolers de 120 por 120 e 25 milímetros então são coolers de 12 centímetros aí nós temos cooler com velocidade de 3000 RPM o que é muito bom para a refrigeração do radiador nós temos aqui também as dimensões do radiador nós temos aí um radiador com uma altura de 154 milímetros por 120 e com uma profundidade de 45 milímetros então é bom se você está pensando em comprar esse watercooler verificar as dimensões do seu gabinete para ver se ele cabe perfeitamente aí na sua máquina vamos abrir essa caixa então vamos abrir aqui que eu estou ansioso para conferir o conteúdo aqui da caixa vou vir aqui novamente ele abre aqui pela lateral é uma caixa bastante bonita aí cor preta já vem aqui com o desenho aí do watercooler temos aqui o logo da RioToro muito top e está aqui o conteúdo da caixa galera deixa eu mostrar um pouco aí de perto para vocês vocês conseguem visualizar aí mais ou menos como vem organizado aí os componentes vamos tirar aqui um por um e conferir aí o conteúdo nós temos aqui do lado direito os dois cooler ou os dois fãs ou ventiladores se assim vocês preferirem como eu já falei são de 12 centímetros vou abrir uma aqui para vocês conferirem como que é está aqui de 3 mil RPM são muito bons dá para verificar aí a qualidade os cabos não são revestidos mas são pretos então vai ficar muito bacana aí na CPU no computador não vai ficar aqueles cabos coloridos como a gente está aí acostumado está aí esse é o fan mostrei para vocês o logo da RioToro aqui na frente aqui atrás também bastante bonito vamos verificar o que vem mais aqui na caixa vem os componentes aqui de fixação fixar aí atrás da placa o suportezinho temos também aqui os parafusos que vão ser utilizados aí para fixação do watercooler aí na placa temos mais aqui o suporte aí para fixação em processadores da AMD deixa eu encostar aqui para vocês tentarem ver está aqui ele já vem pronto para fixar aí nos processadores da Intel então esse watercooler serve tanto para processadores AMD como processadores da Intel pessoal e por fim e não menos importante temos aqui o watercooler muito top vou tirar ele aqui da caixa para vocês verem vamos tirar ele aqui tentar tirar ele aqui da caixa está aqui a criança já caiu aqui a tampinha que vem protegendo aí o o contato com o processador ele já vem aí com pasta térmica ele vem essa tampinha aqui para proteger aí o contato vem aqui só mesmo como proteção deixa eu ver se está para vocês verem aí está aqui esse aqui é o contato com o processador aqui tem a bomba que faz circular o líquido que já vem aqui dentro selado deixa eu tirar essa caixinha aqui para vocês verem o restante do radiador aqui ó aqui temos um radiador semelhante que vocês podem ver aí em carros para quem não conhece aí um watercooler está aqui aqui vão os dois coolers um do lado outro de outro um jogando ar no radiador e o outro retirando o ar do radiador o que faz esse sistema ser muito eficiente na questão da refrigeração aí do processador temos aqui as mangueiras revestidas temos mangueiras bastante grandes então dá para você organizar bem aí no teu computador no teu gabinete né então esse daqui é o watercooler beleza galera como eu já havia mencionado ele possui aqui um radiador razoavelmente largo então vale a pena você conferir as especificações do seu gabinete para ver se ele cabe direitinho aqui na parte da frente aqui da bomba vem aí o logo não sei se vocês conseguem ver vem aqui o logo do da fabricante da Rio Toro muito top é muito bonito só vi elogios desse watercooler aí na internet nos vídeos nos unboxings nos reviews vou estar instalando ele aí no meu computador tá aí para vocês vou estar instalando e assim que eu tiver um feedback eu passo aí para vocês também eu peço que vocês deixem nos comentários as dúvidas de vocês sugestões que eu vou estar tentando responder e até mesmo se possível gravo até um novo vídeo aí com os questionamentos aí de vocês espero aí que vocês tenham gostado do unboxing de hoje vou estar instalando aí o watercooler aí no meu computador espero que tenha sanado aí algumas dúvidas de vocês que queiram até estar comprando esse equipamento aí para a máquina de vocês como eu já falei qualquer dúvida deixe aí nos comentários não esquece de deixar aquele like para dar uma favorecida no vídeo e se não é inscrito no canal já se inscreve beleza galerinha? e se inscreve no canal